Olá! Atrasado, atrasado hoje por causa de problemas técnicos, eu tô um pouquinho atrasado, tá? Mas eu não, nada vai fazer eu interromper o meu compromisso com você, tá? Posso chegar atrasado, mas eu não vou deixar de fazer, o meu compromisso é fazer uma live todos os dias no mês de junho, tá? E tô aqui, eu cumprindo, hoje é o oitavo dia, hoje é a oitava live no mês de junho, tá? Então nós vamos juntos até o dia 30. Eu sou Emerson Arce, se é a sua primeira vez, talvez eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa live, no Instagram ou no YouTube, meu nome é Emerson Arce, tá? E a gente tá falando esse mês sobre harmonia, harmonia funcional. Então hoje a gente vai falar sobre... O som tá legal aí? Hoje eu não tô podendo usar a minha parafernália tecnológica, vocês vão estar ouvindo um pequeno ruidozinho, tá? Que é o ruído de alguém que tá fazendo uma obra aqui no condomínio, tá? Mas não deu pra ligar a guitarra porque houve um pequeno problema técnico, tá legal? Obrigado ao pessoal que tá chegando aí. Mas a gente vai fazer. Hoje a gente vai falar sobre análise harmônica, tá? Hoje o papo é sobre análise harmônica. Até eu tentei mudar de local aonde eu geralmente faço a live, assim, mudar de lado, né? Eu tô no mesmo local, só que num lado diferente. Pra ver se evita um pouquinho o barulho. Tem um cara com uma britadeira, cara, derrubando uma viga, né? Aqui próximo à estação de gás, aqui no meu condomínio. Mas que bom, que bom que tá perfeito. Marcelão, grande abraço, tá? Na trilha do conhecimento. A galera aqui quer conhecer uma plataforma de aulas de violão de guitarra fantástica na trilha do conhecimento. Marcelão lá de Brasília, o cara diferenciado, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre análise harmônica. Alguém aí, dessa multidão de pessoas de três que estão aí nessa live maravilhosa, tem ideia do que seja análise harmônica ou não? Bebeu um agulhinho aqui porque fica seco. Análise harmônica é quando você começa a identificar o que cada um dos acordes, tá? São dentro da progressão harmônica, tá ok? O que cada um dos acordes representa, qual é a função dele e você faz uma análise detalhada. Isso se chama análise harmônica. E qual é o objetivo da análise harmônica? O objetivo da análise harmônica é você tentar entender, tá? O que está acontecendo para te dar habilidades para além de você tocar a música em outro tom, você também saber aonde você consegue mexer na harmonia, tá? E aonde também você consegue usar coisas mais atrativas na improvisação. Porque se você sabe o nome do acorde, de onde ele vem, qual é a função, fica muito mais fácil de você trocar o acorde, de você saber que escala que você vai usar, de você saber qual é a nota de tensão que você vai usar. Enfim, essa é a função da análise harmônica, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. A gente vai pegar como exemplo hoje uma música que é bem conhecida, tá? Na verdade, essa cadência se repete em várias outras músicas. Então, por exemplo, a música é Só Danço Samba, tá? Quantos conhecem aqui? O tom é Dó Maior, tá? O tom da gravação original é... Então a harmonia é... O tom é Dó Maior, tá? O tom é Dó Maior, tá? Então veja só. A música tá em Dó Maior, tá? Essa música é dividida em três partes. Desculpa, em duas partes que se repetem três vezes. Parte A, duas vezes. Parte B, uma vez. E repete a parte A e volta. Essa é uma estrutura tradicional, tá? De Bossa Nova e de Jás. Então eu vou ter... Na parte A eu vou ter... Dó, Fá 7, Ré 7, Ré 7, Ré menor 7, Sol 7, resolvi no Dó. Então o que que acontece aqui? Bom, eu tô em Dó, primeiro grau. Fá 7, Fá 7, foi 7. Fá 7, quarto grau, acorde de empréstimo modal, vindo do módulo Lídio. Depois eu vou ter... Dois com sétima. Acorde de empréstimo modal. Dois, cinco. Resolvi. Então essa, a primeira parte, ela é analisada assim. Então... Um com sétima maior, quarto grau com sétima, segundo grau menor, segundo grau com sétima, depois segundo grau menor com sétima e depois quinto grau, sete. Então eu tenho aqui... Que bom, Lucas! Que legal! Que bom que o vídeo e o áudio estão fantásticos. Obrigado, brigadasso, brigadasso. A gente sempre faz o melhor. A gente sempre tenta fazer o melhor pra você, tá? Então a parte A é... Sempre na análise harmônica a gente usa colocar os números romanos, tá? Eu vou usar sempre os números romanos. Um... Vou até tentar escrever aqui pra vocês entenderem. Um com sétima maior, depois sempre quarto grau, sete, depois dois, sete, depois... Dois, 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 menor, sete, depois cinco, sete. Inclusive, eu quero pedir a sua ajuda, tá? A gente tá com uma comunidade no YouTube, tá? É o meu canal chamado Comunidade do Arce, tá ok? Lá faltam 39 inscritos pro YouTube liberar de eu fazer live toda semana. Então pra completar esses 39 inscritos, eu preciso que você vá e se inscreva. Que você pegue, aperte o aviãozinho aí, ó... E mande essa live pra umas 10 pessoas, entendeu? Vai ser bem legal se você mandar essa live pra umas 10 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão... Conhecer o nosso trabalho. Se elas acharem relevante o que a gente tá fazendo, elas se inscrevem no canal. Então eu queria te pedir essa gentileza, tá? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal e a Comunidade do Arce, a partir de mil inscritos, vai tá funcionando uma vez por semana com lives incríveis como essa que você tá assistindo. Então vamos lá. Então a parte A eu já disse, né? Até inscrevi aí. Na parte B, a gente vai ter 2, 5, pro quarto grau. Depois eu vou ter 6, 2, 7, 2, menor 7, 5, 7. Então parte B, 2, 5, pro quarto grau. Depois 6, menor 7, 5, é, o 2, 7, 2, menor 7, 5, 7. Resolvi. Aí vai voltar o A. Então, ó. Aí, ó. 2, 5, quarto grau. Sexto grau. Dois sete. Cenar aqui pro pessoal que tá entrando. E aí vai a parte A de novo. Que vai ser primeiro grau, quarto grau sete. Depois dois graus com sétima, dois menor sete, cinco sete. Uma coisa interessante, inclusive, que eu expliquei em uma das lives anteriores, que é retorno harmônico. Aqui acontece um lugar perfeito que a gente pode colocar o retorno harmônico. Isso aqui é um retorno harmônico. A melodia. A melodia tá na fundamental. Ou seja, o Dó que tá na melodia, ele vai ser nona do bemol sete, sete. Sexta do bemol três, sétima maior. Terça do bemol seis, sétima maior. Sétima maior do bemol dois, sétima maior. E resolveu. Vários exemplos, né? Então, com a análise harmônica, eu posso, eu aprendo a tocar a música em vários tons. Eu descubro qual escala que eu consigo usar sobre aquele determinado acorde. Eu consigo saber qual é o outro acorde que tem a mesma função que eu posso usar. Tá dando pra entender? Ou tá complicado? O que você tá achando? Eu queria que você deixasse no comentário o que você tá achando. Lucas, e aí? Você tá entendendo legal? Tá ficando claro pra você, Lucas? Comenta aí pra gente, por gentileza. Enquanto eu bebo um aguinho. Comenta aí, Lucas. Tá dando pra entender legal? Ou tá... Ou tá sinistro? Legal. Então, olha só. Vamos tentar pegar essa música e vamos passar ela pra outro tom. Pensando que a gente vai tocar com alguém e aí a pessoa que vai cantar ou vai fazer qualquer coisa, ela precisa, tá? De cantar em outro tom. Então, veja só. Vamos supor que essa música... E aí, João? Beleza? Grande abraço. Vamos dizer que ela queira cantar essa música, tá? Em... Lá maior. Então, a melodia começa aqui. O que que acontece? É muito importante você entender isso, por quê? Tem gente que consegue tocar a música em outro tom, só que ela não consegue transpor. Por exemplo, a água, ela tá dentro dessa garrafinha. Se eu pegar essa garrafinha e tirar desse lado pra esse lado, eu transportei a mesma água e a mesma garrafa pro lado de cá. Mas, por exemplo, se eu pegar essa água e colocar em outro recipiente e trazer ela daqui pra cá, eu não vou estar mais transportando a mesma garrafa, certo? Eu vou estar transportando a água em outra garrafa. E, às vezes, a pessoa toca de ouvido na intuição, mas só que ela não transpõe. Transpor é você fazer exatamente a mesma harmonia em outro tom. Por isso que é importante você ter um conhecimento harmônico e ter um conhecimento também de análise harmônica. Por quê? Porque assim você vai conseguir pegar os mesmos... Igual eu fiz aqui, ó. Por isso que é importante você ter um conhecimento harmônico e ter um conhecimento harmônico e ter um conhecimento harmônico e ter um conhecimento harmônico. Paralara, 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 paralara... Paralara, 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 paralara... Paralara, paralara, paralara... Cara, eu estou sem unha pra tocar o violão. Tentei fazer uma artimanha aí pra ver se melhorava o som do violão. Olha que loucura! A gente usa geralmente esses três dedos pra tocar o violão. Aí é um saco né cara Você ficar cuidando da unha Às vezes você tá estudando, quebra a unha Minha mulher ela usa unha de gel Falei, vou tentar colocar esse trem pra ver se fica legal Coloquei unha de gel Fui lá, mó, pô Mó viagem A menina foi, lixou minha unha Fez uma unha maneira, até que ficou bonito Ficou mais bonito que a minha unha Porém, o som fica muito Artificial, o som fica muito agudo Fica ruim Aí eu arranquei aquele trem A unha tava bem pequenininha né Só que além de tá pequena Elas desbastam a sua unha pra poder colar A outra unha de gel em cima Aí o que acontece, a unha começa a crescer E quebra Aí o som, quando você vai tocar Levada mais rápida Que você quer fazer o Porque a unha funciona como uma palheta Nossa, você não consegue Fica ruim demais Brincadeira Então vocês viram, vamos supor que eu quero tocar essa música agora Porém Mi Ok Então a análise harmônica ela te dá essa liberdade, ela te dá essa amplitude de você conseguir tocar em qualquer tom Então é muito importante você estudar, tá? E como é que você aprende a análise harmônica? A análise harmônica você não aprende de uma vez Por quê? Porque conforme você vai aumentando o seu conhecimento sobre situações harmônicas Aí você vai criando possibilidades de você analisar É igual, por exemplo, você só aprende a fazer equação do segundo grau Quando você está lá para a oitava série, nona série, né? Você não aprende equação do segundo grau Até eu nunca entendi por que o nome é equação do segundo grau Mas você não aprende só no segundo grau, né? Mas enfim, você vai aumentando o seu conhecimento e você vai identificando o que cada acorde é Então isso é muito importante você pegar e começar Tem lá os top 5 que você precisa estudar de harmonia Que seria tom maior e o tom menor Acordes diatônicos ao tom maior e ao tom menor Dominantes secundários e o 2-5 e o sub-5 Acorde de empréstimo modal Diminuto de passagem Retorno harmônico Isso é imprescindível Imprescindível Uau! Isso é essencial Você estudar isso Tem que estudar Não tem jeito Tem que estudar, tá? Então olha só, o meu recado para você hoje é esse Tá bom? E amanhã a gente está de volta aqui Tá ok? Eu vou divulgar no flyer Tem um flyer aí, tá? Eu vou divulgar no flyer Que eu sempre coloco todo dia às 5 horas da manhã Para começar a avisar que horas vai ser a live de amanhã Tá bom? Agradeço demais a participação de vocês Olha só, não se esqueça Compartilhe essa live com mais alguém Se você gostou Se você não gostou Deixa eu saber Emerson, não gostei Estava ruim E aí você vai lá no meu canal no YouTube Não gostei Ou então gostei Compartilha com alguém A partir do momento que nós chegarmos a mil inscritos Falta só 39, tá? O YouTube vai liberar a comunidade do Arce E a gente vai ter uma live tecnológica Cheia de pirotecnias Com PDF Com quadro para a gente escrever Para dar exemplos Isso aqui é só um esquenta, tá? Então vai lá Se inscreve Compartilha Beleza? Vejo você amanhã Um beijo Seja quem você nasceu para ser Tá? Não deixe ninguém Mexer nos seus sonhos O que você quiser Você consegue Você pode A única pessoa que pode parar você É você mesmo, tá? Que Deus te abençoe E tenha uma quarta-feira excepcional Grande beijo Tchau, tchau Fui